Estamos de volta, crianças! Agora, com o segundo momento da nossa aula, né? Com o momento da aula de linguagens. Então, você já está aí descansado, preparada, preparado, para continuar aqui comigo, para o Marcela, aprendendo ainda mais. Então, nessa aula de linguagens, a gente vai retomar aquela parlenda que aprendemos em uma das nossas outras aulas. Aquela parlenda chamada Cadê o Tocinho que estava aqui? Conta para mim. Você já aprendeu, já memorizou essa parlenda? Conseguiu reproduzir essa brincadeira aí com seus familiares? Espero que sim, que vocês tenham se divertido bastante. Agora, a gente vai iniciar aqui a aula. Vou apresentar, tá? O slide, o slide da apresentação da aula de hoje. Então, nessa aula, iremos abordar o tema brincando com as palavras. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer os fonemas presentes nas letras do alfabeto. Vai aprender a segmentar oralmente palavras, identificando as sílabas. E também vai reconhecer e apreciar as expressões artísticas. Vamos lá, vamos começar. Então, crianças, vocês lembram que essa parlenda, cadê o Tocinho que estava aqui? Era organizada em versos, né? E cada vez, você está ali organizando, você está sendo organizada por uma frase. Que é um conjunto de palavras que está comunicando algo, dando sentido, tá? Nesse momento, a gente vai ler a parlenda juntos. Lembre-se que tem algumas palavras nessa parlenda que aparece, que eu vou mostrar para você, só a imagem. E você vai ler aí, vai lembrar o nome daquela imagem. E aí, eu faço a pergunta e você, de casa, vai me responder. A gente vai fazer essa leitura interativa, tá bom? Vamos fazer um teste. É assim, ó. Cadê o Tocinho que estava aqui? Aí você responde de casa. O gato comigo. Tá bom? Vamos lá. Então, o título da parlenda. Cadê o Tocinho? Cadê o Tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo que estava aqui? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Vou botar o ovo. Cadê o ovo? O frade comeu. Cadê o frade? Foi rezar a missa. Cadê a missa? Está no altar. Cadê o altar? Está no convento. Cadê o convento? Fica por aqui, por aqui, por aqui. E aí, gostaram dessa farrenda? Relembraram? Observando que, em alguns momentos, o que eu estou mostrando aqui é apenas uma imagem e você faz a leitura, vai identificando o que aquela imagem representa e vai fazendo a leitura. Agora, crianças, eu vou convidar vocês a brincar comigo, a brincar com essas palavras que estão aí presentes nessa farrenda, tá? A gente vai fazer algumas dinâmicas envolvendo essas palavras que estão na parlenda. A primeira delas vai ser organizar em ordem alfabética as palavras. Para isso, a gente vai relembrar como é o alfabeto. Lembrando que o alfabeto, ele segue uma sequência, uma ordem, uma letra após a outra. E é essa ordem que a gente conhece como ordem alfabética. Então, qual é a primeira letra do alfabeto? É a letra A, não é isso? Então, B, C, D, E, P, G, H, I, J, K, L, N, N, T. O, T, T, Rê, C, T, U, V, X, W, Y, Z. Então, essas são as letras que compõem o alfabeto. 26 letras organizadas em uma sequência, uma após a outra. É isso? Agora vamos lá organizar essas palavras em ordem alfabética. A gente vai procurar pelas letras que estão no alfabeto. Primeira palavra, a gente vai procurar uma palavra que seja iniciada com a letra A. É isso? Depois uma outra que seja iniciada com a letra B, depois com a letra C. Se não tiver uma palavra que inicie com a letra que está ali na ordem do alfabeto, não tem problema. A gente pula e avança para a próxima, tá? Por exemplo, se não tiver uma palavra iniciada com a letra D ou com a letra E, a gente vai pular para a letra F. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu já mostrei para vocês, já estou mostrando para vocês um exemplo. A palavra água. A palavra água, que ela tem a inicial A, que é a primeira letra do alfabeto. Então, quando eu falo água, qual é o som inicial que você ouve? É o som do ar, não é isso? E o som final? É o mesmo som, é isso? Então, você vai ver que a letra A, ela está presente na palavra água no início e também no final dessa palavra. Agora, vamos ver quantas vezes você abriu a boca para dizer essa palavra. Quantas sílabas compõem a palavra? Água. Vamos fazer juntos. Á-guá. Duas sílabas, não é isso? Depois da letra A, no alfabeto, vem qual letra? A letra B. Então, tem uma palavra no aparlenda, que é a palavra boi. Boi, que inicia com a letra B. Você abriu a boca quantas vezes para falar a palavra boi? Uma vez só. E a palavra boi? É maior ou menor do que a palavra água? Ela é menor, não é isso? Tem menos letras e menos sílabas. Então, crianças, organizando aqui as palavras em ordem alfabética, você pode escrever essas palavras aí no seu caderno, tá? Pega o caderno, pega o lápis e vai escrevendo aí, listando as suas palavras em ordem alfabética, tá bom? Inclusive, se eu estiver indo rápido, você pode pausar o vídeo e copiar aí no seu caderno essas palavras em ordem alfabética. Então, depois do A, do B, vem qual letra no alfabeto? A letra C. E tem uma palavra na aparlenda que inicia com a letra C, que é a palavra convento. Convento. Quantas sílabas tem essa palavra? Convento. Convento. Três sílabas. Seguindo a ordem do alfabeto, a gente vai para a letra D, não é isso? D, E. Mas na aparlenda não tem palavras que iniciam com essas letras. Então, a gente avança. Avança para a letra F. Na aparlenda tem alguma palavra que inicia com essa letra? Tem sim a letra F, que está na palavra FRADE. Ó, FRADE. Então, quantas vezes você abriu a boca para dizer a palavra FRADE? FRADE. Duas vezes. Depois de FRADE, a gente também tem outra palavra que inicia com a letra F, que é FOGO. Ó, FOGO. Depois da letra F, no alfabeto, vem qual letra? A letra G, né? Que tem o som de G, que está em galinha e também está em gato. Vamos ver? Então, aqui, ó, está aí na sua lista, no seu caderno. Você vai escrever agora GALINHA. Ó, GALINHA. Uma palavra que tem três sílabas. E depois, você vai escrever essa outra aqui. GATO. Ó, GATO. Aí, você pode perguntar, mas por que PRO vai escrever desse jeito? Se as duas começam com a mesma letra. Elas iniciam com a mesma letra. Mas, quando a gente está organizando as palavras em ordem alfabeto, a gente observa a letra inicial e as letras que seguem, tá? Pelo menos até a terceira, é o que a gente está fazendo agora. Vejam que na galinha, a palavra inicia com a letra G, depois vem a letra A e a terceira letra, a letra L. Aqui, na palavra GATO, eu tenho a letra G, a letra A e a letra T. Então, a terceira letra da palavra GATO é T, que vem depois da letra L no alfabeto. Então, por isso que aqui a gente escreve primeiro galinha e depois gato, tá bom? Depois, a gente vai avançar para a letra MEI. Porque a gente foi pulando as letras que não tinham as palavras e agora a gente está na letra MEI, que é a palavra MATO. M-A-T-O. Duas filas. E, por último, TRIGO. Ó, TRI-GO. Conseguiu acompanhar? Escrever no seu caderno? Se não conseguiu, não tem problema. Volta ao vídeo e vá assistindo novamente até que você tenha aprendido a organizar em ordem alfabética. Agora, vamos brincar de outra maneira. Formando palavras, trocando apenas a letra inicial da palavra. Tá bom? A letra inicial ou a letra final. Eu tenho aqui a palavra GATO. A palavra GATO inicia com a letra G. Se eu trocar a letra G pela letra MEI, forma que palavra? Forma a palavra MATO, não é isso? Então, eu vou ver que, trocando só a letra inicial, eu consigo formar várias palavras. Ó. RATO, PATO, TATO. Todas derivadas da palavra GATO. O que eu fiz foi apenas trocar a primeira letra por essas outras letras, essas outras consoantes. Vamos ver agora. TRADE. TRADE. Eu vou pegar a letra FEI e vou trocar pela letra G. Vamos ver no que vai dar. GRADE. Ó. GRADE. Então, surgiu uma nova palavra. Agora aqui, ó. FOGO. Se eu troco a letra FEI pela letra J, o G, né? É o som do G. Olha que palavra forma. JOGO. JOGO. É muito divertido formar palavras trocando as letras. Continue ainda com a sua casa, com seus familiares, formando outras e outras palavras, só trocando as letras. Porque agora a gente vai fazer outra brincadeira. Vamos acrescentar letras, algumas palavras e ver o que que vai ser formado. BOE. Olha a palavra BOE. Eu vou colocar uma letra no final dessa palavra, a letra A. E olha o que que vai formar. BOE. BOE virou BOEA quando eu coloquei a letra A no final. BOE. 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 Vou colocar a letra N no início dessa palavra. E olha só. BOE. NOVO. 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 Outra Palavra. Agora, crianças, eu quero mostrar pra vocês que a gente pode ver que em algumas palavras, dentro de algumas palavras, tem outras palavras. Elas estão escondidas no meio da palavra Vamos ver que palavras são essas que estão dentro de outras palavras Galinha Será que tem alguma palavra escondida dentro da palavra galinha? Conta pra mim aí se você já sabe que palavra é essa Ó, linha Eu retirei a primeira sílaba O Gá E ficou linha Agora Convento Convento Eu retirei a sílaba com Né? A primeira sílaba E ficou a palavra nova Uma palavra nova A palavra vento Você pode continuar aí com essa brincadeira Em casa com os familiares Se divertindo Descobrindo as palavras que tem dentro de outras palavras Agora vamos ver aqui Algumas palavras que a gente pode formar Trocando só a primeira sílaba Ó Água Olha essa palavra Á Água Tá vendo a sílaba destacada? Eu só troquei essa sílaba Continuo trocando e formo outra Troquei agora pela sílaba lé E formei a palavra légua Agora vamos ver aqui A interação Tá? Que é manter ali As consoantes T e a consoante Rê E aí a gente vai trocar apenas as vogais E acrescentar ou não Uma outra consoante E vamos ver que outras palavras a gente vai formar Tá bom? Ó Trigo Se eu coloco outra vogal aqui Troco a vogal i pela vogal a Forma trago Ó Trigo trago E a gente quando vai falando essas palavras Veja que dá Uma Uma espécie de uma trava língua Quando a gente fala trago trigo Ó Vamos outro exemplo Veja que as consoantes iniciais Elas permanecem O T e Ó Agora treco Coloquei aqui a vogal e A consoante T Ó Treco Troca Trufa Então olha quantas palavras a gente formou Com a mesma Com as mesmas Consoantes Algumas Consoantes Iguais A palavra Inicial A palavra originária Que foi a palavra Trigo Agora eu tenho um desafio Para você Aí na sua casa Vou pedir para você Com o familiar Fazer um jogo da memória Com palavras e desenhos Que estão na parlenda Você pode utilizar Você pode utilizar Uma Tampinha De garrafa E aí pode Fazer um desenho Do gato Por exemplo Ou escrever a palavra Se você já domina a leitura E colar em cada tampinha Ou em um Um recortezinho Um cartãozinho Que você pode fazer Com a folha do seu caderno Repetindo Colocando pares Por exemplo Dois gatos Dois Desenhos de boi Dois desenhos de ovo Dois desenhos de água E aí vai estar formado O seu jogo da memória Tá? Onde você vai misturar Ali as peças Viradas para baixo E depois você vai ter que Encontrar Os pares As combinações Tá bom? Espero que você se divirta Bastante com esse jogo Da memória Não esquece de Tirar uma foto Mostrando como foi Que ficou o seu jogo Compartilhar com a professora Da sua escola Se você se sentir à vontade Compartilhar nas redes sociais Marcando o arroba Seduc FSA Tá bom? Agora vamos relembrar O que foi que a gente aprendeu Com essa aula de hoje Vou retirar aqui a apresentação Então, crianças Com essa aula de hoje A gente relembrou A parlenda Cadê o Paulzinho Que estava aqui E vimos Que é possível formar Diversas palavras Brincando Trocando a letra inicial Trocando a sílaba inicial Trocando letras Dessa palavra Ou mantendo ali As consolas iniciais E formando outras palavras também Vimos como é divertido brincar De formação de palavras Além disso A gente também Relembrou ali As letras do alfabeto E a ordem alfabética De algumas palavras Que estavam ali Presentes na parlenda Também aprendemos a segmentar Oralmente as palavras Vendo a quantidade de sílabas O som inicial O som final Espero que você tenha gostado Bastante da nossa aula E aprendido bastante Você pode rever o vídeo Para fixar na memória Esse conteúdo Tá bom? Agora a gente vai se despedindo Nos vemos na próxima aula Beijo Tchau Tchau